Eren, pelo amor de Deus, eu não sabia de sua mãe, de seu amigo, velho, não sabia da... Ô, velho, pelo amor de Deus, eu tô te pedindo aqui de joelho, namora a minha, na minha idade, por favor, me perdoe. Relaxa, relaxa, já falei com a mim já, velho. Minha mãe tá suave, eu já falei com a mim, viu? Fique tranquilo. Quem é a minha, pá? Não conhece a minha, mano? Não conhece? A minha...